Como podemos ser mais íntegros na vida? Ser íntegro é uma característica essencial para a construção de uma vida plena e satisfatória. A seguir, listamos algumas maneiras de ser mais íntegro na vida. Defina seus valores. É importante definir seus valores pessoais e seguir esses valores em todas as áreas da vida. Seja honesto consigo mesmo. É essencial ser honesto consigo mesmo sobre suas ações e comportamentos. Seja transparente, seja transparente em suas ações e decisões, e não esconda informações importantes dos outros. Mantenha suas promessas. Cumpra suas promessas e compromissos, mesmo que isso seja difícil. Admita seus erros. É importante admitir seus erros e assumir a responsabilidade por eles. Haja com coerência. Haja de acordo com seus valores em todas as situações, mesmo que isso signifique tomar decisões difíceis. Não comprometa sua integridade por dinheiro ou poder. Não comprometa seus valores em troca de dinheiro ou poder. Seja justo. Trate os outros com justiça e respeito, e não tome decisões baseadas em preconceitos ou favoritismo. Não fale mal dos outros. Não fale mal dos outros ou espalhe rumores negativos sobre eles. Seja responsável. Seja responsável por suas ações e evite culpar os outros pelos seus erros. Seja autêntico. Seja autêntico e não tente ser alguém que não é. Pratique a empatia. Pratique a empatia e tente entender a perspectiva dos outros. Seja ético. Siga as normas éticas e morais em todas as suas decisões e ações. Mantenha a confidencialidade. Mantenha a confidencialidade das informações pessoais dos outros e não compartilhe informações sem permissão. Seja fiel a seus princípios. Mantenha-se fiel a seus princípios, mesmo em situações difíceis. Essas são algumas maneiras de ser mais íntegro na vida. Quando você pratica a integridade, você constrói relacionamentos saudáveis, constrói uma reputação sólida e ajuda a criar um mundo melhor. A integridade é uma qualidade que deve ser cultivada ao longo do tempo. Mas o esforço vale a pena.